Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui e quero fazer uma pergunta para você, na verdade algumas perguntas. O que você tem feito para superar a falta de prosperidade? Outra pergunta é o seguinte, você acha que falta de prosperidade é normal? Então eu posso dizer que falta de prosperidade é uma coisa comum. É comum, assim como, por exemplo, pessoas que adoecem, as pessoas adoecem muito, hoje existem muitas doenças crônicas, isso é comum também. Mas será que isso é normal? Adoecer tanto? Será que é normal tanta falta de prosperidade? E a gente sabe que o normal, no sentido da saúde física, é você ter saúde, não é você ficar doente de forma constante. Se adoecer de vez em quando, pode até ser considerado normal, mas passar a vida doente, doença crônica, isso não é normal. Então a mesma coisa, o mesmo pensamento a gente deveria ter com relação à prosperidade. Falta de prosperidade crônica não é uma coisa normal. Deveria ser encarado como uma doença, ou então um desequilíbrio, porque na verdade é um desequilíbrio. Quando a gente adoece fisicamente, a gente vai buscar, quem tem um pouco de consciência vai buscar, talvez melhorar a alimentação, vai buscar atividade física. Se a pessoa for mais avançada, vai buscar se desintoxicar. Há pessoas mais conscientes ainda vão entender que é importante reduzir o estresse, é importante limpar emoções velhas do passado também, para ter saúde física. Mas e para prosperar? O que é que você tem feito? Será que você está indo em busca das causas da falta de prosperidade? Será que você entende isso? O que é a causa? Ela está no nosso interior, nas nossas crenças, emoções negativas, que estão em desequilíbrio. É uma forma de sintonia, então faz a gente vibrar numa sintonia que atrai escassez, que atrai estagnação. E às vezes você até já tem um certo nível de prosperidade, mas você não consegue saltar, você não consegue ir para um nível mais elevado. Então o natural saudável nessa área deveria ser prosperidade constante, prosperidade crescente ao longo da nossa vida. E eu sei que pouquíssimas pessoas têm isso, porque é um reflexo do desequilíbrio que nós vivemos, desequilíbrio interno. Crenças, emoções negativas, mas não só crenças com relação ao dinheiro, tá? Crenças com relação também em autoestima, crenças com relação ao mercado, crenças com relação à economia e também crenças com relação ao dinheiro. Então tudo isso vai gerando uma programação negativa no nosso interior, que ajuda a gente a criar sem perceber, a atrair, a fazer escolhas, que geram exatamente a vida que você tem hoje, que geram exatamente o nível de prosperidade que você tem nesse momento. Bom, quando você não tem consciência disso, você cai na vitimização, na reclamação. Reclamar das coisas, reclamar da falta de prosperidade, reclamar da falta de sorte. E aí vem uma coisa que acontece que é pior, que é quanto mais você reclama, mais você sintoniza e se aprofunda na vibração da escassez e mais você intensifica a falta de prosperidade. No momento que você toma consciência de que o problema está dentro de você, você tem uma escolha. Você começa a ter a possibilidade de fazer uma escolha, de buscar ativamente fazer algo para você se curar da falta de prosperidade. Então se você assumir essa responsabilidade com você mesmo, tiver esse compromisso, você vai começar a encontrar caminhos para te ajudar a curar, a entender o que está dentro de você, a limpar técnicas de limpeza, assim como eu ensino também, como a técnica da EFT. Então você vai começar a enxergar recursos, vai começar a encontrar no meio, vai atrair também recursos para te ajudar. mudar sua prosperidade, é elevar o seu nível de prosperidade.